Viajantes, chegando agora aqui no aeroporto de Guarulhos, agora são exatamente 10h30 da manhã. Saí de Fortaleza às 7h, viu? O voo saiu 7h da manhã e eu só vou chegar lá em Santiago à noite. Tipo umas 9h da noite. Vai comprar de novo passagem em promoção? É isso que dá, né? Eu acho que é pouco. Passar praticamente o dia inteiro rodando, pingando de um aeroporto para o outro. E aí eu vou fazer o seguinte, galera. Vou aproveitar os intervalos dessa viagem para passar para vocês um pouco do que vocês vão assistir nessa temporada de neve de Santiago. Passar também os objetivos, os planos para essa nova temporada no Chile. Viva Chile, Viva Chile, Viva Chile, Viva Chile. Temporada de inverno. Fábio Monteiro, viajante independente. Links para as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu não sei para onde eu estou indo, mas o que eu queria falar para vocês, gente, é que nesse vídeo aqui eu vou estar respondendo basicamente três questões muito importantes. Deixa eu entrar aqui na escada rolante. Primeira questão, por que estou voltando para Santiago, já que eu viajei para lá no ano passado? Segunda questão, que pautas, que passeios, que vídeos você vai assistir no viajante independente nas próximas semanas? As coisas que eu pretendo fazer, né, gente? Nem sempre dá certo. E terceira questão, provavelmente a mais importante de todas. Muita gente já me perguntou no Instagram, nas redes sociais. Fábio, cadê a Vanessa? A Vanessa vai viajar com você também? Responderei dentro de instantes. Bom, viajantes, vou aproveitar que eu encontrei um lugarzinho aqui, ó, que não tem ninguém, só eu e uma menina ali dormindo, para gravar aqui para vocês, para responder para vocês, a questão de número um, por que estou voltando para Santiago? São vários motivos, na verdade, né, cara? O primeiro motivo, talvez o... É, o problema aqui é que toda hora tem um cara falando aqui, velho. Calma aí. Então, primeiro motivo, o principal motivo, é porque eu queria viajar para Santiago de novo. Fala, não me diga. Estou com saudades daqueles momentos maravilhosos que vivi com Vanessa. Segundo motivo, seguinte, a série que a gente fez o ano passado lá em Santiago, ficou muito boa, teve muita audiência, e muita gente reivindicou os vídeos na neve, os vídeos no inverno, já que a maioria dos brasileiros que viaja para Santiago viaja justamente para conhecer a neve, para comer neve, para rolar na neve, e a gente não fez isso no ano passado, porque a gente viajou em abril. Então, por conta disso, eu também resolvi viajar de novo nesse ano para gravar os vídeos na neve. E assim, gente, é importante saber que Santiago é uma outra cidade durante o inverno, cara. Os programas são outros, os passeios são outros, e consequentemente, os vídeos também serão outros, completamente diferentes. Aliás, não repetirei nenhuma pauta que eu gravei no ano passado. Os vídeos do ano passado continuam valendo, e se você não assistiu os vídeos que eu gravei no ano passado, eu vou deixar o link no card, na descrição e na tela final desse vídeo aqui. Porra, de novo, mano? Terceiro motivo é porque eu recebi um convite de uma agência que oferece passeios lá em Santiago para fazer essa viagem. Então, eu vou estar fazendo vários passeios com essa agência, né? O que vai tornar a minha vida muito mais fácil, muito mais agradável, e vai tornar também essa viagem muito mais barata, cara. Estou virando um youtuber famoso, velho. O canal está crescendo. Vocês estão pensando o quê? Daqui a pouco as companhias aéreas estão aí implorando para que eu viaje com elas. O negócio vai estar fluindo. Até parece. Daqui a pouco eu conto para vocês que agência é essa, porque eu espero que eles me busquem lá no aeroporto de Santiago, e aí eu já revelo a arroba deles para vocês. Beleza? Encontros inesperados com viajantes aleatórios. Viajantes, e eu realmente estou ficando famoso. Olha aqui, meus seguidores me encontrando, mano. Fala um coxinho ali. Glauber, como é que você descobriu o viajante independente, cara? Pesquisando no YouTube, dicas de viagem, para ouvir você, totalmente carismático, show de bola. Recomendo, pessoal. Olha, galera de Recife, hein? Mandar um abraço aí para todo mundo de Recife, seguidores de Recife. Viva a TV! Bom, viajantes, chegando a Córtula, nesse exato momento, são 5 horas e 5 minutos, e eu vou responder agora a questão de número 2. Que vídeos eu pretendo fazer? Que passeios eu pretendo fazer? O que você vai assistir nas próximas semanas aqui no canal? Gente, são várias coisas. Eu realmente não sei se vai dar tempo de fazer tudo o que eu estou planejando, mas vou ler para vocês aqui as principais. Estou aqui com o meu roteiro, com a minha lista de pautas, que, aliás, vocês contribuíram muito para a construção dessa lista. Vou começar fazendo as pautas típicas de neve, né? As estações de esqui, o Vale Nevado, o Fareiones, quanto custa alugar roupas e equipamentos para neve, onde comprar roupas de frio em Santiago. Um outro lugar que talvez não role, cara, é o Carron del Maipo. Não sei se vocês estão sabendo, mas rolou um acidente lá no Carron, há algumas semanas atrás e morreram duas crianças brasileiras e aí eles fecharam o Carron del Maipo. Então, esse passeio não está rolando nesse momento da minha viagem. Mas a galera está substituindo o passeio do Carron por um lugar que chama Portilho, que é um lugar similar, semelhante, montanhas e tem um lago e tal. Então, vou tentar fazer esse passeio também. Além dessa parte da neve, outra coisa que vocês estão me enxergando direito aí, porque o sol está se pondo aqui na minha frente, e está entrando uma luz ali para trás, talvez fique meio aí no contra-luz. Tomara que a imagem esteja boa, né? Não me toquei para isso. Bom, além dessas pautas de neve, vou tentar fazer uns vídeos também sobre onde comer em Santiago, já que tem uma grande demanda por esse tipo de vídeo. Santiago, eu acho que vocês já sabem, é uma cidade cara, principalmente para comer, mas tem os seus segredos. Eu já pesquisei aí, já fiz umas consultas e já tenho umas pautas para fazer sobre isso. E o que mais, cara? Deixa eu ver aqui. Ah! Cereja do bolo. Para finalizar o rolê, no próximo final de semana, ficarei hospedado no Vale Nevado. É sério. Lá em cima, na cara, o Vale Nevado é a principal estação de esqui da América do Sul. É um lugar, assim, maravilhoso. E eu estou indo para lá para fazer um esquema de hospedagem, assim, o mais barato possível, velho. Assim, como é que dá para ir para o Vale Nevado de uma forma, não é nem barato, mas pagando o mínimo possível, porque lá tudo é caro. Então, tem uma série de vídeos que eu vou fazer lá. Deixa eu pegar aqui, velho. Ó, os vídeos do Vale Nevado. Quanto custa alugar roupas e equipamentos? Como é que é alugar lá no Vale Nevado? Vale a pena se hospedar no hotel do Vale Nevado? Quais são as vantagens e desvantagens? Qual a melhor época para viajar e curtir neve no Chile? Qual é a diferença entre o Fareliones e o Vale Nevado? Que a galera me perguntou muito isso. Vale a pena pagar uma aula de esqui lá no Vale Nevado? Quanto é que custa? Vai ter vídeo sobre isso também. E, claro, vamos fazer uma tour pelos hotéis do Vale Nevado. São vários hotéis lá em cima, né, cara? É um resort, né? Eles chamam de resort de esqui, resort de neve, não sei o quê. Então, vou mostrar tudo para vocês também. Galera, é basicamente isso aí. Ainda tem outras pautas aqui, algumas pautas um tanto que polêmicas, mas essas são as principais. E é como eu disse, né? Não dá para garantir que vai dar tempo que eu vou conseguir fazer tudo, mas vou me esforçar, beleza? Vou tomar agora aqui o meu chazinho de mansanilha. Está aí uma outra dica de portunhol interessante, né? Mansanilha é a nossa camomila, velho. Então, quando você for comprar um chá de camomila, esquece camomila que aqui não tem não. Que merda, hein? Sabia não? Enquanto isso, nas redes sociais... Viajantes, já estou aqui no aeroporto de Córdoba, na Argentina, finalzinho da tarde, e vou ter que ficar aqui no aeroporto durante três horas para pegar o meu voo para Santiago. E eu estava aqui com uma super ideia mirabolante de uma coisa para mostrar para vocês aqui no aeroporto de Córdoba. Mas eu acho que não vai dar certo, não. Não vai me enganar, não. O que eu imaginei? Eu pensei assim, Pô, vou deixar para fazer uns stories mostrando alguma coisa no Dutch Free, né? Que é um serviço interessante que eu podia fazer aqui para vocês. E aí eu pensei em fazer isso em São Paulo, mas aí ao mesmo tempo eu pensei assim, Pô, São Paulo todo mundo conhece, São Paulo todo mundo sabe como é que é o Dutch Free de lá. Aí eu falei assim, já que eu vou fazer uma conexão em Córdoba, vou deixar para fazer esses stories lá no aeroporto de Córdoba. só que o aeroporto é muito pequeno, velho. A parte aqui do embarque internacional são só três portões, três gates. Tem um Dutch Free aqui, que é aquela loja que tem produtos sem as taxas, né? Teoricamente mais baratos, mas a loja é bem pequenininha, velho. Eu não sei se se aproveita muita coisa, não. Vou lá para ver. 70% da loja é só perfume, cara. Eu não sei o que vocês gostam, mas se alguma crush aí quiser me dar um Fahrenheit de presente, aceito. Olha só, chocolates Havana, que é uma chocolateria muito famosa aqui na Argentina, cara, por conta do alfajor e tal. Os preços são em dólar, viu, galera? Vou fazer umas fotos para vocês terem uma noção dos preços. Gente, acabei de encontrar seguidores do canal. Estão no mesmo voo que eu. Fiquei com vergonha de gravar um vídeo, aí eu fiz só uma selfie mesmo. Eles são de Blumenau, Santa Catarina. Eu estou muito famosinho, mano. Estou ficando bossauro já. Então vem pagar de famosinho o que eu vou te falar real. Eu não sei se é porque eu sou liso, né, sou um relis viajante independente, ou se a minha impressão faz sentido. Mas, cara, eu nunca vi muita vantagem em comprar no Dutch Free, não. Se você pesquisar bem na internet, você consegue uns preços muito melhores, eu acho. Bom, vou terminar de gravar o vídeo que eu estou fazendo para vocês, vai. Vou finalizar esses stories por aqui. Tchau, tchau, tchau. Tema de número 3 desse vídeo. Eu já consigo visualizar perfeitamente várias pessoas comentando aqui embaixo desse vídeo mesmo. Fábio, cadê a Vanessa? Onde está a Vanessita? Vanessa morreu. O que aconteceu? E eu já vou responder para vocês que Vanessa não morreu. Vanessa está aqui. Aqui dentro do meu coração, sempre presente. Não, nada a ver, irmão. Vanessa não vai dessa vez. Vanessa está em Aracaju. E, no mais, cara, eu estou até mesmo um pouco hashtag chateado com a dona Vanessa, porque a última vez que... Tá, merda, mas na hora que eu ia falar é um negócio importante. Como eu ia dizendo, na verdade, eu estou hashtag chateado com a dona Vanessa, porque na última vez que eu chamei ela para viajar comigo, ela deu zero bola. Ela nem visualizou o WhatsApp, tá? Então, o assunto Vanessa se encerra aqui. Chateado. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Eu queria, sim, que Deus tivesse piedade. Siga o Viajante Independente nas suas redes sociais preferidas. One hour later. Chegamos a Santiago. Caramba, velho. Estou cansado, viu? Agora são 9h45 e eu saí de casa, velho. Eu acordei às 5 horas da manhã, velho. Bom, vou saindo por aqui. Eu tenho que encontrar o meu transfer, mano. Cadê o meu transfer? Meus patrocinadores... Cadê meu patrocinador, mano? É porque tem duas saídas aqui, cara. Essa área de desembarque do aeroporto de Santiago. Talvez ele esteja aqui desse lado, ó. Ou não, né? Pelo menos não estou vendo ele por aqui, não. Velho. Será que eu estou sozinho e mal pago aqui em Santiago, mano? Fudeu. Caraca. Pô, cadê minha plaquinha? Não tem ninguém com o meu nome na placa. Vai dar merda, vai dar merda. Ih, rapaz, não tem placa pra mim, não? Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai dar merda. Pô, eu estava aqui, galera, esperando o cara chegar, olhando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Fiquei aqui 10 minutos, de repente eu dou um vacilo. O cara chega do nada e me dá um susto, mano. Viajante independente do Chile de novo. Cara, o Fábio tomou um susto. Eu estava crente, velho. Eu ia chegar aqui e ia encontrar um cara com a placa Viajante independente, seja bem-vindo. O cara chega e me dá um susto. É para chegar com o grande estilo, galera. Gente, vocês lembram de arroba Pedro pelo Chile, né, velho? Pedro pelo Chile, é. Galera, acho que vocês estão lembrados do Pedro. O Pedro participou da temporada passada da Expedição Chile num passeio que eu fiz lá para o Carrão del Maipo. E esse cara aqui vai ser o meu grande parça nessa tripe de inverno aqui em Santiago. Partiu? Partiu. Vou mostrar tudo da neve, galera. Ih! Vamos lá. 15 minutos depois. Indo para casa, finalmente, depois de um dia inteiro pingando de um aeroporto para outro. Finalmente estamos aqui em Santiago. E galera, ó, vou logo avisar para vocês que essa série de vídeos aqui, temporada de inverno no Chile, promete demais. Principalmente porque eu estou aqui com esse cara que saca só tudo de Santiago, velho. O Pedro já mora no Chile há cinco anos. Ele é casado com uma chilena. Tem uma filha pequena. A filha é chilena ou brasileira, Pedro? Mandinha, para a chilena. Mas nasceu aqui ou nasceu aqui? Nasceu aqui, né? Tem uma filha chilena. Então, velho, esse cara, ele vai ser o meu guia Jedi aqui em Santiago. O cara sabe só de tudo. A gente vai ter várias dicas assim, ninja, dicas, Jedi, para você que segue o Viajante Independente. Vocês vão me desculpando minha cara de sono, minha cara de cansado, mas é porque o dia foi realmente muito duro, gente. E acompanhem aí o canal nas próximas semanas porque a gente vai fazer todos os passeios de neve e os vídeos sempre com muitas dicas para vocês. Beleza? Então, vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí embaixo. Se você... Se você gostou do vídeo de novo, você compartilha esse vídeo com seus amigos que estão viajando para Santiago, que estão planejando viajar para o Chile, vão curtir a temporada de neve. Velho, compartilha o vídeo aí com seus amigos que gostam de viajar. Se você não está inscrito, se inscreva no canal e siga o Viajante Independente nas suas redes sociais preferidas. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Cara... Ai, ai... Tô cansado. Tchau. Mãe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí